Tu me faz tão Feliz Tu Me faz tão Feliz Tu Me faz tão Feliz Meu coração Se alegra Em ti Tu Me faz tão Feliz Tu Me faz tão Feliz Tu Me faz tão Feliz Meu coração Se alegra Em ti Aleluia 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 Feliz Quero ouvir vocês Cantar mais Foda Tu Me faz tão Feliz Tu Me faz tão Feliz Tu Me faz tão Feliz Meu coração Meu coração Meu coração se alegra Jesus Jesus Me faz tão Feliz Tu me faz tão feliz Tu me faz tão feliz No coração Aleluia 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 Jesus 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 Me faz tão feliz Jesus me faz tão feliz Aleluia 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 Jesus 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 Me faz tão feliz Aleluia 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 Obrigado.